A continha não opera, né, pessoal? A continha eu mostro pra vocês todo dia aqui. Eu não tenho ações nela. Eu mostro pra aqui. Você vê todos os ativos aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tenho ações nela. Ah, a gente pode usar a continha pra fazer ações. A gente pode usar a continha e usar ações. Toda vez que eu colocar todos, vai aparecer todas as minhas ações aqui. Eu tenho um fundinho aqui que eu tenho que tirar ele daqui. Mas eu vou usar isso aí de exemplo daqui a um ano pra mostrar umas coisas pra vocês. Esse é um dos fundos mais top que tem de financeiro, né? E eu só não tenho ações. Eu só tenho futuros nessa conta aqui. Mas quando a gente opera ações, ela aparece tudo aqui pra gente, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar a investir 10 mil em ações. Vamos investir agora? Ao vivo? O que vocês acham? Investir 10 mil reais em ações? Hã? Caindo? Vamos investir? 10 mil em ações? Caindo? Ou não? Bora? Vamos comprar aqui? 10 mil reais? Vamos comprar 10 mil reais de ações aqui do Bradesco. Caindo. Tá? 10 mil reais. Vamos calcular aqui. 26 reais. 10 mil reais de ações do Bradesco. Ó, 10 mil reais de ações do Bradesco. Divide aí por 26. Tá? 384 ações. Vou pra 3 lotes, tá? Compra 1. Compra 2. Compra 3 lotes aí, ó. Tá comprado. 310 mil reais de ações do Bradesco. E aí a gente deixa aí rolando. Beleza? Difícil de fazer? Um segundo pra fazer? O negócio caindo e a gente comprando? Difícil de fazer, pessoal? Não. É assim, cara. É igual day trade. Não muda nada. Beleza? Ó, já tô ganhando 0,08%. É assim que faz, tá, pessoal? Mesma coisa. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês na prática aqui. O decorrer delas aqui. Tá? Eu vou fazer pra vocês aí toda semana aí. Vou mostrar como que inverte essa porra aqui. É super simples. Não é um bicho, né? Aqui no... Aqui no... Na análise de performance... Ah, aqui não é aqui. Na análise de performance aqui. Aí vai aparecer elas aqui, ó. No relatório de performance. Aqui, ó. Agora no relatório de performance, temos o nosso Bradesco aqui, ó. Acabamos de comprar ele. Tá dando 3 reais. 3 real. Tá? Então agora a gente tem o Bradesco aparecendo aqui na nossa análise de performance. Fechou, pessoal? Não, vou mostrando pra vocês. Não, só pra mostrar. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Vocês vão ver que difícil que é operar as coisas. Que difícil que é a gente fazer, comprar. A única coisa difícil, cara, é aprender primeiro. Depois, é executar e a gente ganhar dinheiro todo dia e reinvestir esse dinheiro. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão crescer capital, tá? Não, tipo assim, o mercado tá caindo, tá, pessoal? A ação do Bradesco tá caindo. Eu vou fazer toda semana. Vou fazer durante o mês. Toda semana. Aproveitar que é o primeiro dia do mês. E eu vou comprar toda semana ela. Só pra vocês verem. Ela, outra. Eu posso comprar outra. Aí eu vou fazer um balanço. Vocês vão ver no final de um mês. Isso aí. Tá? Não tô falando que é excelente. Não tô falando que é a melhor coisa do mundo. Não tô falando nada disso. Tô falando que eu vou comprar e vou mostrar pra vocês na prática. Isso aí. Achei que a cada 100 papéis... É 2.600 reais. Isso aí. Nesse caso é 2.600 reais. Cada 100... Cada lote, né? De 100. Podia entrar fracionado com 385. Né? Pra... Eu tinha que entrar com mais, né? Tinha que entrar com mais ali. Com mais 100, né? Pra ficar legal, né? Eu vou entrar com mais 100. Deixa eu entrar com mais 100, cara. Ó, eu vou entrar com mais 100 aí. Vamos comprar mais 100 aqui. Comprar mais 100, ó. Comprei mais 100 aí, ó. 400 ação, tá? Aí fica próximo de 10 mil reais mesmo. Tá bom? Aí deixa rolar aí. Ó, a gente tá ganhando quase 20 por 0,20%. Dá mais... Ó, mais um pouquinho que sobe, a gente ganhou mais que um mês de poupança. Se ele der 0,55, a gente ganhou mais de um mês de poupança em segundos. É, o fracionado é BBDCF4. Fracionado. Aí você fala que poupança é bom, né? Tô fora de poupança. Então, eu comprando 400, 400... Tem 4 lotes aí, né? Compramintes? Compramintes. Já deu compra aqui, ó. A primeira compra aqui. Primeira compra aqui. Aí ele pode voltar aqui e ir embora, tá? Voltou lá no ponto que a gente falou, né? No 115,995. Deu a compra, deu o alvo. Ele volta aqui. Ou ele passa um pouquinho aqui pra subir. Difícil de operações, né, pessoal? E assim, vou montar uma carteirinha aqui. Vou mostrar pra vocês ao vivo. Puf, puf, puf. Vocês vão ver como que é. Vocês vão ver a investidora facinho. Cheguei que muito top aquela estratégia de duas entradas. Você viu que legal? É só deixar pronto. Eu falo pra vocês treinarem elas que vocês vão ter várias... Várias oportunidades de fazer grana o tempo todo, hein? É bem legal. Ó, deu a entradinha de venda de novo. O dólar. O dólar. O dólar. Vendendo o dólar top, hein? Vendendo o dólar top pra matar o dia top, hein? Aqui nesse ponto ele paga legal, tá? Nesse ponto aqui, ó. Passou daqui, ó. Ele já dá aquela pagada legal aqui. Você não deixa voltar mais, né? Se ele cair, é a porrada de uma vez. Se não, a gente já estopa aqui. Já pega uma tantadinha nesses pontos aqui que ele tá testando. Se não, ele testa pra cima aqui e fica ruim, né? Ó, comprinha do índice pra buscar o 400 lá, tá, pessoal? Pra buscar aqui, ó, tá? Pra buscar esse ponto aqui, ó. 400, 390 e pouco aqui, tá? Entre esses pontos aqui, a gente vai buscar ele lá. Ele pode vir voltar aqui. Ele pode voltar aqui e buscar lá. Se ele passar desse ponto, ele vem no 115, 210. Que a mão leve você deixa, se administra bem. Passou aqui, a gente vem no meio, tá? E depois ele fica esperto aí. Pessoal, vamos nessa? Tranquilo? Assiste os últimos cinco vídeos que a gente tá chegando novo. Aproveita aí, aproveita o feriadinho, assiste esses vídeos. Treina um pouquinho, vai ouvindo a gente que daqui pra frente é dinheiro todo dia, tá? Vamos treinar pra pegar dinheirinho todo dia. Nem que seja pouquinho, até acostumar. Aí daqui a pouco vem bastante, mas vamos treinar isso aí. Tá bom? Feliz Páscoa pra vocês. Que seja uma renovação esse AD pra vocês. E daqui pra frente seja tudo diferente também. Tamo começando essa terceira temporada do Rotina do Trader aí, do zero também. Pra ser top pra todo mundo. Tá bom? Vamos pra cima, vamos regaçar. Tamo junto. Coraçãozinho pra todo mundo. Beijo pra vocês. Amo vocês, pessoal. Vamos pra cima. Zé, beijão pra você, mano, velho. Tamo junto, cara. Deus abençoe vocês aí, todo mundo. Tá? E o Tão, beijo pra você, família também, todo mundo. Valeu, cara. Valeu. Descansem. Esquece essa porra. Só olha. Não vai jogar dinheiro fora, não. Tá bom? Abraço pra todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau.